Olá, você acompanha a partir de agora o resumo da 17ª sessão ordinária que aconteceu na Câmara de Jacareí no dia 29 de maio de 2019. Aqui ao meu lado está o jornalista Márcio Martinelli, que vai comentar comigo um pouco como foi essa sessão dos vereadores. Antes disso, vamos então ver como foram os trabalhos dos vereadores. Nós tivemos então 7 pedidos de informação, 9 requerimentos, 5 moções e 64 indicações, além dos 6 projetos que foram discutidos aqui na sessão ordinária da Câmara. Eu lembro a você que você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo no site da Câmara, o jacarei.sp.leg.br, como você está vendo aí no seu vídeo. Os discursos dos vereadores e também os debates sobre os projetos, todos eles estão no canal do YouTube da TV Câmara Jacareí. www.youtube.com.br.tv.com.br.tvcâmarajacareí. Bom, Márcio, o primeiro projeto foi um projeto até bastante simples, foi de nome de rua, do vereador Rodrigo Salomão, do PSTB, Rua Cíntia do Amaral Campo Silva. Exatamente, Rodrigo, projeto bastante objetivo. Trata de nomear a atual Rua 8, lá no Jardim Leblon, bairro Jardim Leblon, por Rua Cíntia do Amaral Campo Silva, em homenagem a esta pessoa, que a família esteve aqui, inclusive, prestigiando esta homenagem, projeto aprovado por unanimidade e aclamação. O segundo projeto foi a instituição do Abril Grenat e o Dia Municipal de Prevenção e Combate ao Câncer Bucal, em Jacareí. Autoria de três vereadores, o Luiz Flávio do PT, Márcia Santos do PV e Rodrigo Salomão do PSTB. E para contribuir com esse projeto, a gente teve a participação na Tribuna Livre do professor de odontologia da UNETAL, o Luiz Carvalho. Exatamente, Rodrigo, são duas datas dentro de um projeto. Então, essa primeira data que institui o Abril Grenat, Grenat pelo caso da cor da odontologia, do tema da odontologia, abriu por ser o mês de Tiradentes, patrono também desta área. Então, o vereador propôs essa realização com seminários, palestras, cursos, tudo a ocorrer no final do mês de abril, juntamente com entidades civis, participação de ONGs e todas as instituições envolvidas no caso da higiene bucal. Paralelo a isso, tivemos também a questão da fala do doutor Luiz, que veio aqui, que é cirurgião dentista, para dar o seu apoio em relação ao projeto e ele também é uma das pessoas que dará o start, que dará o início a todo esse curso, a todo esse seminário, a toda essa palestra que deve acontecer a partir do próximo ano. Em relação à prevenção do câncer bucal, também esteve embutido neste mesmo projeto e trata de instituir a data do dia 25 de outubro. Então, em outubro, teremos também um pouco mais de conscientização em relação ao câncer bucal, nesta data, dia 25 de outubro. Foi um projeto que também foi aprovado por 12 votos favoráveis, por unanimidade e seguindo aí, na sessão ordinária, a 17ª, a gente teve a instituição do diploma Cirurgião Dentista, destaque do ano, é também um projeto que envolve o setor odontológico aqui da cidade, de autoria também dos três vereadores, o Luiz Flávio do PT, Márcia Santos do PV e o Rodrigo Salomão do PSDB. Exatamente, também mais um projeto visando essa questão da higiene bucal, essa questão de cirurgião dentista, é essa que traz um diploma, mas não cria uma sessão solene à noite, cria durante o dia. Está escrito no escopo do projeto, que é durante as sessões ordinárias que deve ocorrer a entrega desse diploma a esta pessoa, este profissional, que deve ser escolhido pela Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas e não pelos vereadores. Então, provavelmente, a partir do próximo ano, teremos aí esse diploma a ser entregue a um profissional da área. Também foi um projeto aprovado por unanimidade e o quarto projeto aí da vereadora Lucimar Ponciano do PSDB, que era sobre a instalação de academias de ginástica ao ar livre com adaptação para uso de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Sim, a Lucimar trouxe essa proposta em relação às academias ao ar livre. Segundo ela, todas as academias ao ar livre não contêm nenhum equipamento que coloque este grupo de pessoas, de deficientes e com mobilidade reduzida, para inserir durante esse contexto de atividade física. Então, esse projeto vem no sentido de estabelecer que pelo menos 20% desses equipamentos, que estão esses equipamentos das academias ao ar livre, estejam de acordo para este grupo de pessoas, para tentar fazer essa inserção, essa colocação desse pessoal nesse contexto. A vereadora teve o projeto aprovado e ela também conseguiu a aprovação de uma emenda que estabelece que o executivo, no caso a prefeitura, terá um prazo determinado para fazer a inserção desses equipamentos. Ela precisa readequar todas as academias ao ar livre para esse sentido. Então, em 2020, a partir de 2020, ela terá 12 meses para colocar pelo menos 50% das academias ao ar livre, de acordo com essa proposta, e depois, a partir de 2021, o restante das academias que faltará. De uma maneira geral, o projeto trata que 20% dos equipamentos, 20% das instalações, devem ser destinadas também para este público de mobilidade reduzida e deficiência. O quinto projeto era um projeto que já tinha passado por aqui algumas vezes, gerou bastante polêmica, reportagens aqui mesmo na TV Câmara Jacareí, que foi o projeto do vereador Juarez Araújo, do PSD, sobre as galinhas da Angola nos imóveis da zona urbana aqui de Jacareí. O vereador retirou esse projeto, né? Exatamente, Rodrigo. Ele arquivou esse projeto, pediu o arquivamento do projeto e também não justificou o pedido de arquivamento. Mas o projeto termina aqui, a história toda termina aqui. Lembrando que ela começou, de fato, oficialmente no dia 30 de abril. O projeto veio até essa caça para ser votado. O projeto, como você disse, estabelece que a permissão para que a zona urbana possa, por residência, criar ao menos duas galinhas da Angola por residência para tentar o combate aos escorpiões, aos animais peçonhentos, mas, mais especificamente, aos escorpiões. O vereador trouxe sua proposta. Houve diversos pontos de vista naquele dia, no dia 30 de abril. A maioria dos vereadores se demonstrou um pouco contrário à proposta. Então, naquele momento, o vereador pediu para que o projeto fosse adiado. O projeto voltou nesta quarta-feira para ser discutido novamente. E, antes dele ser colocado em pauta, antes de começar a discussão, ele pediu o arquivamento do projeto. Então, acaba aqui a questão da galinha da Angola para as sessões ordinárias. Não teremos mais, a não ser que venha um novo projeto, um substitutivo, ou alguma outra coisa. Mas, até então, o projeto é arquivado. Inclusive, na tribuna, nos temas livres, o vereador Juarez chegou a comentar sobre isso e ele disse que até poderia criar um outro projeto semelhante a esse, mas ele ainda está estudando um pouco o assunto. Exatamente. Vamos aguardar, então, porque talvez tenha alguma outra ideia que possa se adequar um pouco mais à realidade da cidade. E o último projeto que foi votado foi um projeto que foi incluído na hora do dia de última hora, que foi o da reestruturação aqui em administrativo da Câmara Municipal. Exatamente, Rodrigo. Um projeto que trata de uma questão mais interna da Câmara, que é a abertura de um novo cargo relacionado à tecnologia da informação. Deve abrir o concurso para esse cargo daqui a algum tempo. E também algumas outras questões internas, como a vacância de um outro cargo, um cargo relacionado à estatística. e também a permissão da recondução dos secretários, coisas internas da Câmara Municipal, mas mais relativamente aos cargos que devem ser criados e outro que devem entrar em vacância. Tá certo, Márcio. Obrigado pela sua participação. Você assistiu aqui, então, o resumo da 17ª sessão ordinária que aconteceu aqui na Câmara Jacarei no dia 29 de maio de 2019. Eu fico por aqui. Você continua com a programação da TV Câmara Jacarei, a TV pública da cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho